Senhor, quero entender Teus caminhos E reconhecer Tua voz Quando falares comigo Senhor, não permita que eu seja vencido Pelas tentações que assolam O mundo onde eu vivo Quero beber dessa fonte E me alimentar da palavra Sobre Tuas asas esconde Todo que ama Tua casa Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Senhor Senhor Quero entender os mistérios Que estão guardados em Ti E queres revelar a mim Senhor Senhor Abençoa a minha família Porque minha casa e eu Viveremos para Te servir Quero beber dessa fonte E me alimentar da palavra A palavra Sobre Tuas asas esconde Todo que ama Tua casa Eu amo estar Eu amo estar Na casa de Deus Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Toda honra Toda honra Toda glória Majestade e louvor A Jesus meu Salvador Que levou sobre Si Minha culpa Minha dor Minha dor Santo, Santo é o Senhor Toda honra Toda glória Majestade e louvor A Jesus meu Salvador Que levou sobre Si Minha culpa Minha dor Santo, Santo é o Senhor Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Obrigado.